Gente Olá, gente Gente, mais um vlog aqui nesse canal Pra esse rosto todo dia E hoje eu vou fazer o que? Faxina do quarto Eu sei que a gente flotou ontem, não é que eu virei Vou fazer uma faxina do meu quarto, porque, gente, meu quarto é sem condições Então vamos fazer um faxina E fala com vocês, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Tá? Não sei, mas eu tenho impressão Que eu já gravei com essa roupa por rosto todo dia Mas, enfim, né? Fim comigo até o final O que você quer, querida? Aparecer Até a próxima Ai, não sabe, gente Vem comigo Vamos lá, você vai fazer a zona, gente Meu Deus A culpa é sua, né, querida? Por ter esse serviço Como é que vai ser a arrumação desse quarto? A arrumação, vamos começar primeiro por essa Bancada 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 Eita, zoado Aqui não é nada de maquiagem, não É O escrivainia que eu tinha de estudo E que eu vou Eu me maquio aqui O espelho sujo de ficar aqui pra eu me ver É tudo aqui Se vocês tem alguma coisa na cara de vocês, assim, que você usa, ó Isso aqui mesmo forrei, tanto que embaixo só não tem nem que ter mais, né? Graças a crilene É, graças a crilene Não tenho irmãs novas depois de velha Aqui os boletos É boleto caro, ó Esse aqui eu já paguei? Nem paguei isso ainda Comprar Esse eu já paguei, ó 388 A gente primeiro paga os mais baratos, os mais caros, se não dá pra gente pagar A gente já põe a terra pro mês que vem Aqui é o nome das três Vamos lá Primeiro eu vou Eu fico tirando tudo que tem Que não é daqui Primeiro a gente tem que tirar tudo que não é daqui, né? Como vai ser na cabeça? Não sei Primeiro, gente Ela vai tirar tudo aqui de cima Deixar livre Pra organizar tudo O que não for daqui do quarto Ela vai tirar aqui do quarto E o que for aqui do lugar Ela vai botar no lugar Porque é assim que começa, né, Rose? E o que for jogar fora Eu vou jogar fora Eu acho que eu vou começar jogando isso aqui fora Com certeza Cadê o saco? Peraí que eu vou pegar o saco pra jogar lixo Tô achando esse saco pequeno Por que não trouxe desse? Aí puxa o meu entalaz com o meio do lado Vou lixar Vocês também estão assim Assim, gente A unha tá lá escandalada Que era só Vocês tem noção De quanto o demora que era só Acho que é onze e pouca Onze e pouca E ela ainda está lixando a unha E meus vizinhos, eu tô dando? É só isso, irmão Só isso, irmão Bom, vou tirar ela tudo de maquiagem E vou botando no guarda-roupa E ainda tô com os valões doidias dos namorados E eu tô murchando já Gente, vocês conhecem o meu guarda-roupa? Vem cá, fica a gente Muda o meu guarda-roupa Só usando aqui o meu guarda-roupa Que aparece nos stories É porque o meu guarda-roupa Deixa eu tirar a toalha aqui Era o lugar que eu gravava vídeo antes, né? Então não mudou o guarda-roupa É o mesmo guarda-roupa Só mudou que a gente ia ter mais coisas Mas tá bom Uma capa, três óculos Gente, me conta como é que vocês fazem Pra organizar a casa de vocês Eu já tô enlouquecendo Já pensando quando eu casar Como é que eu vou fazer Pra organizar tudo Porque só no meu quarto Eu demoro uma vida Imagina quando casar Pra arrumar a casa toda Essas pomadas aqui É que eu usei no vídeo da pomada Mas a misturinha que eu uso é essa Esse é que chega tão muito bom Esses ceretos É de faxina E quando você já tá arrumando as coisas Encontra um batom da Vult, ó Sei lá Dá pra você dar de presente Dá pra você usar Entre esses batons da Ricorte Da Adair São tão velhos Que eu nem sei se tá na validade ainda Deixa eu ver aqui Olha, já vai vencer em agosto Se deixar passar agosto Eu tô usando ainda Minhas bases Rosa e blogueira rica Pra aí meu momento de blogueira rica Calma, calma Essa base aqui tá acabando E essa daqui eu comprei Foi na Itália Mas eu paguei 24 euros Nunca pagaria 200 e pouco aqui no Brasil Porque, né, espelho sujo Mas respeito a minha história Minha irmã teve compaixão de mim Tá me ajudando Teve compaixão de mim, querida? Não, gente Eu fiquei indignada Porque desde cedo Desde quando ela botou play Nesse vlog Deixa eu voltar pra cá Porque ela tá contra a luz Fala aí Desde quando ela botou play Olha aqui seu play Desde quando ela botou play Nesse vlog dela Ela não conseguiu tirar Um panféu Minha irmã, você acha que foi Eu quei pra tirar as coisas A mulher, você cai de pau Eu não foco você Nessa internet, não Um beijo Não parece que é de verdade Ou botou minha roupa pra lavar Gente, olha quanta roupa Eu boto pra lavar agora Sai de mim Afasta-se de mim esse cálice Um, dois, três e Falso o truque aí Pra limpar o espelho Mentira, gente Ela tá limpando com pasta de dente Olha como eu tô toda embaçada Mentira, isso vocês não acharam Que eu realmente Você conhece porque é mulher Cuspe aí então Pro Brasil, vem Gente, cuspe Pra limpar o espelho É o que ele quer Deu a mão Eu boto minha roupa na máquina Já pra lavar Meu Deus, bagunça Por isso que não tem fim Me conta qual dia Que você faxina a sua casa Qual dia que você arruma tudo Você ouve música Você faz o que? Eu gosto de ouvir música Olha, a máquina já tá cheia Gente, vai chegar É 2030 Gente, eu não fiz a instalação De água dessa máquina Eu fiquei enchendo uma torneira Sabe quando eu me mudar Eu tenho saudades disso Ó, minha roupa tá Suja só Não tá muito suja Aí você liga Aqui eu boto Que eu quero mais seca Zoadinha do amor Ah, gente Deixa eu colocar minha roupa na máquina Eu sempre lavo ela ali No sabão Depois eu boto na máquina E tem aqueles pincéis ali Que eu tô pra lavar Tô sem pincel nenhum Eu sou a pessoa que só tem Dois Quatro Seis Oito Dez pincéis de maquiagem Fácil A gente faz um fashion A gente encontra o que? Gente, no ensino do amor É tudo assim, ó Olha isso Maluquíssimo Depois disso Comida chega aqui Aqui, ó Chega mais nada, né? É vida E a gente nem saiu dali ainda Gente, eu vou botar a minha bota Que eu usei ontem lá no outro quarto Meus sapatos Não ficam aqui no quarto Tá? Aqueles dali Porque eu usei hoje Minha pantufa e tal Mas não ficam aqui Ó o chão Como já tá De sujeira Vou botar no outro quarto Essa botinha que eu usei na viagem Amo muito ela Tô levando ela pra tudo Conta canto agora Pra gastar o valor que eu investi Vou aguardar isso aqui Vou Gente, quem faz faxina Ouvindo o Rouge é ela Gente, o Rouge não é massa aqui Não vai te usar o nosso tempo Hoje em dia o povo quer ouvir Música baixo astral De criança E adolescente É No nosso time de adolescente É a KLB Rouge E a música da igreja O máximo é aquela ali Bem ruim Hoje em dia, minha filha Que eu fico assim Calma, jovem Gente Ó a poeira do meu ventilador Outro dia que meu coração Limpado no pequeno Você vai ver pra outro dia Não, não é outro dia não Mas tipo Foi outro dia Alguns meses Por aí Isso aqui tudo é poeira Olha pra isso Olha pra isso Por isso que de noite A gente tava atacada Minha cama é box Porque hoje eu vou Gente, minha cama é box Tô vendo Mas eu dormi em cima desse colchão Aqui em cima da cama E quando alguém Vem na minha casa Nesse colchão Que é meu colchão antigo E na minha cama Cadê o glamour? Você viu o glamour? Se você achar Você me dá Deixa eu tirar Aquele pano da cama Esse dredom Realidade assim Na minha cama Desnuda Gente, o meu quarto É pequeno Mas dá um trabalho A minha cama Tá quase limpa Gente, agora eu vou mostrar O resultado Olha Essa imagem que traz paz Ninguém diz Ninguém diz Ninguém diz Que esse quarto Tava todo maluqueiro Maluqueiro Me conta Qual o seu dia favorito De arrumar o quarto Qual o seu dia Melhor de arrumar a casa Sabe, vocês Dona de casa Faz como? Tipo, aqui a gente faz Tudo num sábado Mas você arruma Um dia um cômodo Outro dia outro Ou você arruma Tudo de vez Como é que vocês fazem? Me conta, me conta, me conta Que eu quero saber Me conta, me conta Que eu quero saber Qual essa imagem aqui Que me traz paz É que eu me despeço Aqui do vídeo Olha Quando eu tô limpo Chão limpo Eu espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo Tá certo Um beijo enorme No coração de vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau